Nerdinhos, é tudo, os fãs de jogos, bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro, o vídeo de hoje é um pouco diferente, o vídeo de hoje é um estudo que eu tava fazendo aqui pra mim mesmo e vocês já pediram várias vezes para eu me analisar, não é uma análise minha, mas é uma análise de algumas jogadas em algumas situações que eu julguei que eu precisava melhorar, beleza? Antes de mais nada, nerdinhos, fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem, tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa, todo o som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né, todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a Cal que vai dar bom pra você. Valeu! Na semana passada, ou duas semanas atrás, eu tive a oportunidade de jogar com The Darkness e com Paranga durante o horário de live. E eu tive muita dificuldade em situações de um contra um, principalmente a curta distância. Foi um cara que adora jogar de sniper, mas o squad tava rushando, tava indo pra cima e eu tava ficando em posições não tão boas. Eu decidi pegar uma MP5 e aí eu tava jogando de sniper e MP5 e tomando algumas atitudes um pouco mais agressivas enquanto jogador. Eu tava de cima do prédio, cheguei aqui, eu tenho alguns clipes, né, pulei no bombeiro e eu invadi por cima, tá? Tem uma caçada dentro do bombeiro, nós não temos o AV, mas também não importa, a gente sabe que ali tem pelo menos um. E eu gostaria de fazer isso com vocês. Nós vamos analisar a trocação do ogro de curta distância, tá? Vai lembrar que eu não estou acostumado e mandei mal, é por isso que eu tô me cobrando aqui, é por isso que eu faço esse tipo de trabalho. Se você não faz isso, eu sugiro, porque é um jeito de você melhorar no jogo. Você pegar suas próprias jogadas, você dar uma olhada nas próprias jogadas, tentar destrinchar o que que tá acontecendo, o que que poderia ter te levado numa vitória, o que que tá te derrubando, beleza? Então eu vou colocar aqui sem som, ou com som bem baixo. E vamos colocar a princípio, eu pulei, tenho meu loadout, tenho munição, tá de boa, não tenho equipamento letal, tenho radarzinho, beleza? A caçada já caiu, então nós temos um a menos pra caçar, mas, enfim, chamaram outro squad, o The Darkness chamou outro squad. E essa parte eu vou colocar em câmera lenta, pra vocês notarem a minha tomada de decisão, meu vacilo no caso, né? Saca só, tô entrando de submetralhadora. Primeiro, a MP5 com laser de 5 watts, ele te marca o tempo inteiro. Se você vai entrar no lugar, o adversário tá vendo onde você tá mirando. Outra coisa, minha tomada de decisão aqui foi bizarra, bizarra. Eu entrei na sala, pode ver pelo olhar aqui do ogro, tô completamente concentrado. Tive uma visão praticamente da sala inteira, não vi ninguém. E aí eu fiquei relaxado. E fui pegar munição, sendo que eu já tenho munição. Já tenho bastante munição, tô praticamente cheio, né? E não contava com o Zé Cantinho por ali. Fiz um jump shot, fiz um jump shot, e aí reparem no meu tracking, né? Uma coisa que é legal da MP5 é que você tem um hipfire bem legal. Comecei com um hipfire bacana no corpo, mas... Número 1, fui surpreendido. Comecei a trocação mais tarde que meu oponente, beleza? Número 2, no susto, a nossa mira também não é das melhores, né? Não encaixa. Fazendo hipfire, ok. Corrigi aqui, encaixou bem. E quando eu puxei a mira, o meu tracking vai completamente fora. Primeiro, a altura da mira. Ele tava abaixadinho, beleza. Mas ele ficou de pé, a minha mira tá nas pernas e tá fora do alvo. Eu tento corrigir, beleza, mas ainda continuou acertando as pernas. E a gente vê na tela do cara que ele ficou com uma quantidade razoável de vida. Deixa eu ver se o trailer pega aqui, se o clipezinho pega. Não, não pega. Ele ficou com uns 25, 30 de vida. É bastante, é bastante pra uma trocação de perto com submetralhadora. Então, um vacilo grande, né? Cara, nessa live, eu só morri. Eu só morri. E aí é aquela hora de você falar assim, peraí, eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Então, essa primeira jogada mostra pra gente, né? Tipo, não relaxa porque você achou que a área tá limpa. Limpe realmente. Faça a abertura dos ângulos, né? Abra os pixels. Porque eu fui surpreendido aqui por um ponto cego que eu não abri e depois eu não consegui ajustar a mira e trocar bem. O meu tracking faltou. Próximo clipe. Esse aqui é muito simples, tá? É Superstore. A gente tava perseguindo um cara. O cara tomou da gente e correu. É o seguinte, outra situação onde você não quer trocar. É de baixo pra cima, né? High ground é uma posição de muita vantagem. Ali, além de tudo, ele tem o parapeito que absorve parte do dano, né? Que suas balas vão varar. E aqui é um erro grotesco. Não é tanto erro porque eu não tive tanta escolha. Mas o cara correu. Eu deveria ter me assegurado de não ficar exposto, por exemplo. Eu poderia ter visto aqui, ó. O cara tá lá em cima. Tá no escuro? Tá. Mas eu não vi, né? Poderia ter recuado aqui, ó. Falar assim, pô, marcado pro meu squad. Falar, o cara tá lá em cima. Às vezes fazer um pique aqui no cantinho pra alvejar lá em cima ao invés de me expor completamente. Eu tava confiante que o cara não tava por aqui. Porque ele correu. A gente procurou aqui embaixo e não achou. Sabe aquela relaxada que você dá? De novo. Relaxei. Acabei derrubado. Beleza? Próximo clipe. Esse aqui eu já vou colocar em câmera lenta desde o começo. Numa situação aqui... Ainda faltam o quê? 28 equipes. Uma situação tranquila, mas a gente tinha uma caçada, batemos o Evi. Tinha uns caras aqui. Nós trocamos um tiro. O The Darkness foi derrubado por um cara que tava no cantinho de 12. E o esquadrão, o The Darkness tava assim, finaliza o cara, finaliza o cara. Ele tava com ódio. Mas vejam a situação de um contra um. Eu já tava imaginando. O cara tava marcado, na verdade. Já puxei ali. E a gente acompanha o meu tracking. Eu derrubei. Mas assim, reparem que durante o spray, novamente. Não é porque eu puxei a mira pra baixo, mas é porque eu desci no degrau. E a minha mira vai pras pernas, né? Então, na situação de um X1, principalmente, mano a mano, de perto, você tá trocando com a pessoa. Você quer manter a mira no peito aqui, ó. A mira no pescoço. De forma que se ela balançar pra um lado, você ainda acerta no braço. Se ela balançar pra um outro, você acerta no braço. Se balançar pra cima é headshot. Se balançar pra baixo, acerta no peito. Não tem problema. Vejam como minha mira desce pras pernas, tá? Aqui não tem tanto problema, porque, como eu falei no primeiro clipe, começar a atirar, atirar primeiro na trocação um contra um, é uma vantagem bem absurda. E aqui eu já tinha o cara marcado. Já tinha o cara marcado, já minha mira já estava puxada. Só foi questão de mirar. A MP5 balança um pouquinho de um lado pro outro. Mas o meu problema foi a mira vertical aqui, que ela desceu. Eu deixei ela descer. De qualquer forma, eliminei o meliante. Mas não foi um embate muito legal. Não foi um encontro exemplar que você chega e fala assim, pô, que tracking maravilhoso, rasguei o cara, etc. Não, foi, né, um dos clipes que eu achei depois, eu falei assim, putz, velho, vou selecionar isso aqui pra falar com a galera, porque pode ajudar alguém a melhorar. Próximo clipe. Esse aqui é muito legal. Esse aqui é muito legal. O Paranga já está acostumado a jogar ruxando. Se você fica na marcação como eu estava, e eu estava de SPR aqui, ó, ruxando o sniper, inclusive, o Paranga vai matar todo mundo sozinho. Ele está acostumado a jogar. É um jogador profissional, está acostumado a jogar espiritado. Ele enfrenta a squad de três, quatro pessoas com facilidade. Aqui a galera estava marcada na caçada, a gente não sabia se estava exatamente no telhado aqui ou mais pra baixo. Mas os dois já estavam um pouco mais avançados, dá pra ver aqui no mapa. E estavam trocando. E eu não tinha alça de mira. Eu falei, quer saber, velho? Eu estou ficando recuado o jogo inteiro. Eu vou tomar a atitude e vou ruxar. Eu vi o cara aqui, ó. O cara veio tiro dali. Eu tive a percepção que o cara estava ali. E eu fui pra cima. Inclusive, o Ali aqui derrubou um. Derrubou o Meliante Pedrinho. E eu tive a plena sensação de que eu ia flanquear o cara e ia pegar o cara de calças curtas. Porém, esse cara que estava aqui, ele recuou. E aí, é a hora que... Isso aí é foda, velho. Isso aí é foda, velho. Isso aí é foda. Às vezes você já está caindo, você já está sendo eliminado. E você... Na sua falta de confiança, resolve ser mais agressivo. Você já não está acostumado. Você já não tem todo o cacoete do ruxador. Na verdade, esse cara que caiu aqui, pelo Alê, poderia ser inclusive o cara que eu estava correndo atrás. E aí tinha outro por ali que a gente não visualizou. E que eu não escoltei a região. Que eu não abri a região o suficiente para ver. Poderia ter subido aqui, ó. Eu teria visão para cá e teria visão da escada. Perfeito? E aí eu me expus demais. Eu fiquei aqui no aberto, ó. Eu fiquei completamente aberto. Completamente aberto. Ó. Nossa, o cara apareceu aqui no cantinho, velho. Dava para ter visto. É aquela coisa tipo de... Ó. Dava para ter visto. O cara apareceu ainda, ó. Isso aqui é coisa que o jogador mais habilidoso, mais acostumado, pega com muita facilidade. A minha atenção estava focada aqui, ó. Estava focada para virar para esse lado e trocar com esse cara. E aí eu simplesmente fui rasgado. O cara também não estava tão destacado assim. Dava para ver. Nossa, dava para ver bastante. As piores sensações que tem nesse jogo é você morrer tomando bala pelo lado ou pelas costas. Como vocês viram aí, eu não sou um grande jogador. O meu trampo, ele não é baseado em ter a melhor mecânica do mundo e o melhor game sense do mundo. Mas sim de observar e aprender e também destacar características e também falhas em jogadas, né? Então aqui as minhas falhas e as minhas características de jogo. E num determinado momento do esquadrão, com esses caras maravilhosos, eu decidi esticar um pouquinho. Eu decidi variar um pouquinho. Eu disse, não, estou com MP5, eu vou para cima. E nessa live especificamente, todas as vezes que eu fui para cima, eu tomei. E aí eu fiquei bolado. E aí eu comecei a treinar um contra um. Em live, comecei a jogar com loadouts mais para perto, né? Com rifle de assalto, submetralhadora, rifle de assalto e 12. Entrar um pouco mais em casinha. É muito ruim quando você está com rifle de sniper e rifle de assalto. Entrar em casinha, esquece. Ham set. Muito ruim. Enquanto você está puxando a mira, o cara está te dizimando com um tiro livre e com um tiro de 12. Então eu achei um equilíbrio bom na submetralhadora e na sniper SPR, que é um sniper um pouco mais para perto. Mas que também tem potencial de headshot muito grande a longa distância. E esses são alguns dos clipes de jogadas que aconteceram, né? Nessa live em específico eu morri pra caramba falando pra vocês aqui. Então trazendo um pouco pra vocês aqui da mecânica, da dinâmica, do que acontece, né? Na trocação um contra um de perto. E principalmente das minhas falhas, as que eu notei e que preciso trabalhar para ter mais sucesso no um contra um, né? Observar melhor, iniciar a troca mais cedo. Começar a tirar no cara antes que ele comece a me tirar, eu tenho uma chance maior de ganhar a troca. Colocar a mira um pouco mais pra cima, evitar andar no aberto, abrir os pixels melhor. Observando esses quatro clipes, deu pra pontuar um monte de coisas. A partir do momento que você tem isso na cabeça, toda vez que você morre cometendo o mesmo erro, você martela na sua cabeça. Putz, não abri o pixel direito, né? Putz, corri no aberto, né? Nossa, não iniciei a troca antes, sacou? E aí você vai automaticamente treinando. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil pra vocês aprender comigo, aprender enquanto eu estou também aprendendo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro, até a próxima.